Rodrigo Faro passa por redução expressiva de salário na recorde, saiba o valor. Rodrigo Faro está passando por um apertão na recorde, isso porque a emissora resolveu reduzir o valor do salário do apresentador de óleo do Faro em uma quantia expressiva. Em dezembro do ano passado, com a nova proposta feita ao fastão de assumir a programação de domingo, teria ficado claro que o desempenho de Faro não estaria agredindo a recorde. Aliás, naquele momento, a emissora sequer tinha renovado o contrato com o apresentador. Agora, Rodrigo Faro teve seu salário reduzido em 50% do valor de acordo com o Léo Dias. Inicialmente, a emissora queria reduzir seu salário de 1,2 milhão por mês para 300 mil. Entretanto, o apresentador negociou e agora receberá 600 mil por mês, metade do que recebia originalmente. Rodrigo Faro mostra corpo musculoso e impressiona fãs. Rodrigo Faro impressionou os fãs ao egebir os músculos em uma publicação do personal trainer Felipe Franco, segundo profissional apresentador, marcou presença em um vídeo do seu canal do YouTube e mostrou parte do treino. Um ícone da televisão, Novéria, e um grande profissional, admiração e irmã, parabéns por toda sua trajetória, por sempre incentivar a prática do treinamento resistivo. breve e tem treinão no canal, Felipe Franco disse ele no post.